Você tá linda! Nada mamãe, papai, nego filho Marcos filho tá na casa dele, Marcos filho tá na casa dele Amanhã ela vai ver na escola É, amanhã você vai ver o Marcos filho lá na escola O que? Vai te chamar O que? Bye 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 Um beijo Dá um beijo O que a mamãe tá fazendo pra Maria? Não O que a mamãe tá fazendo pra Maria? Com a mamãe não Quer sim? Depois da pipoca Não, não, não O que você quer? Um beijo Um beijo Tipo Ai Amor, amor Maria Alice Amor, amor 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 Sabe quem colocou, né Gente, pelo amor de Deus O negócio que vocês estão falando assim Ai, mostra como é que faz essa pipoca Nem Que eu vindico pra vocês Que pipoquinha demorada Que pipoquinha demorada, viu Nada da pipoca estourar até agora Ela não começou a estourar até agora O que vem Ela fica pronta O que vem ela fica pronta Ela comeu Ela comeu Acho que ela cansou Não tem nada a ver com o que ela tem a comida no refeitório da escola Ela só vai tirar um tempo de folga Um tipo de férias Peraí, por quanto tempo? Segura que lá vem bomba O, é... Acabou que o chico de pipi Digamos assim Ah, o que é que é isso? Ela tem certeza? Ela pegou uma segunda opinião? Tá me zoando? Foi isso que aconteceu no terceiro ano E a substituta era péssima Tô mandando uma mesa